E aí galera, beleza? Continuando aqui ó, a gente vai fazer... Cadê aquela missãozinha que a gente tinha aqui? Que que é essa daqui? Investigar o sinal. Não, a gente tem uma missão aqui ó, que é pra ir falar com a juíza. Essa missão aqui, encontrar o Dr. Hanson. Eu vou fazer essa do Dr. Hanson aqui, que é tranquila. Depois eu vou investigar esse sinal e faço esse aqui. Mas a gente vai dar continuidade na história do Zwickerson, que é importante, tá? Deixa eu ver o que o nosso personagem tem aqui em mãos, né? Pra gente não passar nenhum perrengue. Um martelão, um pau, um doze. É, se chegar lá a gente vai ter que... Se eu não me engano, a gente vai ter que ajudar eles com a infestação lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Vou ver esse carro mesmo. Eu não quero estragar meus carrinhos, né? Não, 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 não. Deixa esse carro aí. Vou descer a pé, eu pego um carro aqui embaixo. Tem um ali ó. Aqui é incrível. Você entra no carro, chove zumbi. Essa caminhonete é da hora. Vou voltar com ela. Antes da atualização, só tinha essa caminhonete aí e uns carrinhos velhos. Depois eles colocaram esses carrinhos melhores. Essa névoa aqui não tinha, ó. Ficou legal pra caramba. Os caras vão fazer na atualização, o game vai ficando bom. Então, a imersão desse jogo é muito boa, viu? Eu acho legal porque se você pegar ele à noite pra jogar, você vai ter bem aquela sensação de abandono mesmo, sabe? De zumbi ali, de apocalipse zumbi. Apesar do gráfico não ser nos gráficos atuais, né? Alguém andou pedindo ajuda aí. Bom, a gente vai tentar subir lá. Uou. Ué. Aí aqui, ó. Bom, deixa o carro aqui. Deixa o carro aqui. Se eu não me engano, a gente tem que de cara ajudar eles aqui. Porque vai ter infestação invadindo eles. Onde está o Doc Hansen? Nós precisamos ir. Doc diz que Eli não está bom para mover. Então, nós não podemos mover. Eu não sei se você notou. Mas tem um monte de esses caras trabalhando o caminho aqui. É verdade, Mickey. Então, por que não colocamos nosso amigo aqui para trabalhar? É isso aí, galera. Eu acho que eles vão ser invadidos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu procurar um facão aqui. Porque esse machadinho... Esse cara não tem nenhum facão, mano. Tá louco. Eu vou pegar isso aqui, né? Não precisar. Bom, aqui é o seguinte. Trancar tudo. E aí, eu vou pegar isso aqui. E aí, eu vou pegar isso aqui. É isso, é isso Vou trocar de controle aqui Porque me parece que O bicho vai pegar, hein Aqui não tem munição O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu entrar, pô, deixa eu entrar O que é isso? 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 Deixa eu entrar aos pouquinhos A gente vai batendo neles O que é isso? 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 Bom, vai ficar nisso aqui até Porque ele só vem mesmo Quando você elimina eles O que é isso? 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 É, esse cara fica fechando a janela toda hora Aí não vai dar certo O que é isso? 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 A missão aqui já era Eu vou voltar de van né que eu sou bobo aí ó os caras tem um macarrão aqui E aí 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 Vou me dar mal aqui hein E aí 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 O que é isso? This is clean now. Please transport safety at within 24 hours. Pronto. 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 We'll be waiting. Pronto. 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 O que é que eu vou levar isso? Sente-se, eu estou trazendo essa coisa para casa. Roger isso, nós estamos esperando. O que a humanidade precisa. O que é que eu vou levar isso? Então, os zombies realmente gostam desse beacon, né? Espero que o que você encontrou lá foi worth o risco. Eu estou levando. Veja você na base. Eu não tenho suficiente espaço para isso. Bom, dava para levar o material, mas eu vou direto. Vou guardar esse material lá. Posso perder o carro agora, né? Eles não me importam o que acontecem com nós. Eles estão levando para nós na rua. Por tudo que eu sei, isso é tudo deles. Ok, gente. O que você acha que isso foi sobre? Não sei. Mas eu acho que eu quero saber. O exército rendeu a galera aqui. O exército rendeu a galera aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você tem 30 segundos para sair da minha frente. 30. 29. 28. 27. 26. É isso, agora a gente vai ter que procurar eles. Eu me desculpe. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.